Foi soco, pontapé, soco no estômago, chute na canela, tapa. Ficou essa coisa aí durante uma meia hora ali dentro do departamento pessoal da Vox, que tinha mais policiais ali e alguns seguranças da Volkswagen. Aí quando foi tipo mais ou menos uma e meia da manhã eu já estava no DOPS. E lá continuou a tortura de outro... Essa tortura depois, esses momentos de tortura foram durante 47 dias. Ela torturava trabalhadores. Eu fui torturado dentro da fábrica. Chegar a apanhar dentro da sala de segurança da fábrica. Eles me prenderam depois de uma assembleia. Me levaram arrastado para dentro de uma Kombi e foram me espancando até a saída da fábrica. Os guardas achavam no direito que eles tinham uma ideia militarista. Eles achavam que estavam colaborando com o país, combatendo comunistas. Eles tinham uma ideia militarista. E fazia esse trabalho dentro da fábrica, porque a fábrica adotou essa postura de ajudar a ditadura e contribuir com a ditadura em todos os sentidos. Nós fomos presos por 24 policiais e em 13 pessoas que nós fomos presos. Nós ficamos 12 horas, das quais 4 horas foram sofrendo abusos por parte dos policiais, desde provocações até agressões mesmo. Nós tivemos uma felicidade naquele dia, naquele momento, por três figuras que eu faço aqui o reconhecimento. A primeira foi o Lula. Quando soube que nós estávamos presos, o Lula imediatamente acionou para que pudessem ir lá e nos tirar das mãos deles. O doutor Maurício Soares correu para a delegacia do DOPS, onde nós já estávamos sendo separados. E o companheiro Gilson Menezes, que foi o primeiro a que chegou no local da prisão. Quando ele chegou no local da prisão, parou os espancamentos. Só estava eu e um outro companheiro durante esse período todo. Esse outro companheiro começou a vir para a fábrica acompanhado dos policiais do DOPS e aí começou a reconhecer alguns companheiros e cada um que chegava lá no DOPS me puxavam para a cariação e a sessão de carinhos. Nós ficamos 12 horas presos e teve uma negociação para que pudessem nos liberar. Nós fomos liberados desta vez e, posteriormente, teve outra prisão, que foi dentro do sindicato, inclusive, na noite da intervenção. Nós recebemos um comando do Lula para que nós saíssemos um pouco de circulação, porque a situação estava um pouco complicada. Nós fomos acolhidos pelo Sindicato dos Artistas de São Paulo, a quem nós devemos o reconhecimento da solidariedade que tivemos ali. Nós ficamos trancafiados em um hotel por alguns dias. Cada um dos companheiros eram, posteriormente, resgatados ou pelas suas organizações, ou quem não tinha organização buscava algum recurso para poder sair do isolamento. Durante esses 47 dias, quer dizer, a minha esposa, ela vinha, todo dia ela vinha na Vox, porque, querendo notícia, querendo saber, quer dizer, ela tinha certeza que eu estava preso, né? Mas a Vox negava, 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 até que um dia ela ameaçou de pedir a indenização para o seguro de vida. Sumiu, tal, então eu quero o seguro. Foi quando eles disseram para ela, calma, fica calma, tal, que... Aí alguém da segurança chegou para ela e pediu, olha, vá até o DOPS em São Paulo e procure o doutor Singilo, que teu marido está lá. Ela foi até o DOPS, chegou lá no DOPS, o Singilo me buscou lá na cela e disse o seguinte para ela, está aqui, olha, ele está vivo ainda. Aí, aquele dia, inclusive, não sei qual a razão, se foi raiva, o que foi e tal, depois que ela foi embora, foi um dos dias que eu mais apanhei, que eu mais... E um ano depois, exatamente um ano depois de preso, ele, o Tribunal Militar de São Paulo, da Segunda Auditoria de Guerra, me absolveu por insuficiência de provas. Fui absolvido e mais, acho que uns 10 companheiros que também acabaram, que foram presos também dentro da Vox, que também passaram por tortura depois do DOPS. Mas a perseguição era bastante grande, você ficava preso muitas vezes por horas e quando conseguia se desvincelhar, às vezes tinha companheiros que caíam duas vezes no mesmo dia numa prisão, né? Porque era um momento de democratização, da luta democrática no Brasil, em 1979, 80, então havia uma certa dificuldade em manter a gente também por muito tempo preso, né? Então, prendiam, abusavam, faziam algumas coisas, soltavam para pegar depois, né? Por esse período, nessa situação, nós passamos por diversas vezes.